Ficamos todos satisfeitos que passamos a barreira dos 40 mil, 41, 42 e agora temos que passar mais a barreira dos 45, temos que chegar aos 50 mil, sem ser nos Jogos Garantes, porque nos Jogos Garantes há certeza que o Sporting vai conseguir agora, quando a estes Jogos com estas equipas mostrar o poder do Sporting, porque o poder dos grandes que nos vêm são os adeptos. Obrigado.